E aí galera, beleza? Pessoal trazendo mais uma novidade pra vocês e meus amigos de um jogo bem interessante que acabou de chegar, mas eu acho que não acabou de chegar. Se não me engano esse jogo aqui já foi lançado há um tempinho galera, que é o The Fallen, cara. The Fallen eu vou falar um pouco aqui sobre o jogo, sobre ele né, sobre a história do jogo. Vocês já vão entender de que se trata esse jogo né, já podem ver também que o jogo é meio sombrio né, tipo o personagem com os olhos aí brilhante né, um cenário meio escuro e tal. Bem, vamos lá, aquele mesmo ritual de sempre, essa tradução não é minha, essa tradução aqui é do pessoal do LAPK, mais especificamente foi a Tati Hentai que traduziu, beleza? Então todos os créditos pra ela e todos os créditos pra galera do LAPK. Lembrando também que link pro download diretamente no comentário fixado, caso o download não esteja lá, vocês tem que entrar no Discord do LAPK e entrar na sala de jogos deles e lá vocês conseguem baixar o jogo, beleza? Lembrando que, aqui esses comentarizinhos de novo, cadê o link? O link sumiu, não tem link, é do download. Não vou responder galera, aqui ninguém assiste o vídeo, a maioria das pessoas não tá assistindo o vídeo né, só chega e já vai direto no comentário e pergunta cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Nossa, cadê o link? Pô galera, vamos prestar atenção nas coisas né, meus amigos? Bem, vamos falar sobre esse jogo aqui, é o The Fallen né, a queda. Bem, vai contar a história aí né, que você vai interpretar um anjo, que é isso daí que vocês estão vendo aí de fundo, esse cabelo branco. Ele não é assim, vai acontecer umas coisas que vocês vão ver. Bem, vamos lá, ele é um anjo que foi caído do céu para, caído não, foi banido do céu para o inferno, parece que a gente já viu essa história em algum lugar né, mesmo meus amigos. Então cara, basicamente é a história falando, vamos dizer que é metaforicamente falando aqui, uma história do Lucifer né, é, não é explícito falando o que é, mas é né galera, um anjo que caiu do céu, caiu não né, que foi expulso do céu e viveu lá no inferno né, aprisionado, sendo torturado e depois ele né, ficou forte e tal. E cara, é um jogo bem interessante, por isso que eu resolvi trazer ele para o canal, apesar de também que não tem nada de bom saindo ultimamente, então eu resolvi trazer ele. Esse é o The Fallen, provavelmente alguns de vocês já conhecem o The Fallen né, e se vocês conhecem, deixem aí nos comentários, beleza, o que vocês acharam. E quem não jogou ainda, jogue e depois vem aqui nos comentários e diga o que vocês acharam. Ou se você ainda não jogou, deixa aí nos comentários, vou jogar graças a você Barbudo e a galera do LAPK. Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que essa semana tem um lançamento né, um relançamento, de um jogo aí muito pedido né, muito pedido em todos os lugares. Eu vou dar um pequeno spoiler, é um garoto muito malvado. Então eu vou tentar traduzir ele hoje, na terça-feira, tá. Aí provavelmente na quinta-feira eu libero ele, ou quarta-feira, beleza. Eu não sei se eu libero ele na quarta, mas provavelmente eu libero na quarta-feira, na parte da tarde, beleza. Porque eu quero soltar um outro vídeo também de um jogo normal. Beleza meus amigos, então é isso. Tamo juntos, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque isso é muito importante pro canal meu amigo. Tamo junto e até uma próxima.